O que é o Big Bang? 400 mil anos depois do Big Bang, a matéria já estava fria o suficiente para começar a se agrupar e formar os primeiros elementos. O hidrogênio, que pode ser encontrado na água, e o hélio, esse gás que é usado para encher balões. Formaram-se então gigantescas nuvens compostas principalmente de hidrogênio. Durante quase um bilhão de anos, isso foi tudo o que existiu no universo. Ondas de choque do Big Bang ainda ecoavam. A matéria girava como numa dança cósmica. Mas chegou um momento em que as nuvens de hidrogênio sucumbiram ao próprio peso e entraram em colapso. A matéria foi ficando cada vez mais quente e dança. E então, algo incrível aconteceu. Nasceram as primeiras estrelas. O nosso Sol é uma estrela e surgiu há cerca de 4 bilhões e meio de anos. Estrelas brilham durante bilhões de anos, gerando luz e calor, como o nosso Sol. Mas um dia, elas também entram em colapso e morrem. É durante esse fim da vida das estrelas que são formados os outros elementos da natureza, além do hidrogênio e do hélio. O carbono que está em todos os seres vivos, no carvão mineral, nos diamantes, o cálcio dos nossos ossos, o ferro. Tudo isso nasceu nas estrelas. Você já parou para pensar para onde vão as estrelas durante o dia? Elas não vão para lugar nenhum. Elas estão aí. Só que elas são ofuscadas pela luz do Sol. Quando a noite cai e o céu está limpo, podemos contar as estrelas visíveis. Por incrível que pareça, não conseguimos enxergar mais do que 3 mil. Mas para se ter uma ideia de como o Universo é grande, só na nossa galáxia, a Via Láctea, existem pelo menos 200 bilhões de estrelas. E em todo o Universo conhecido pelo homem, existem 70 sextilhões de estrelas. Ou seja, 7 seguido de 22 zeros. Se lembrarmos que todas as estrelas visíveis no céu não passam de 3 mil, podemos ter uma ideia da imensidão do Universo. O Sol é, para nós, a estrela mais importante do Universo. Sem a luz e o calor do Sol, nós simplesmente não existiríamos. Estrelas como o Sol têm brilho próprio. Planetas como a Terra e corpos celestes como a Lua apenas refletem a sua luz. Mas de onde as estrelas tiram sua energia? Como elas se mantêm acesas, brilhando intensamente, emitindo luz e calor? No interior de toda a estrela, existe uma imensa fornalha que funde o hidrogênio a uma temperatura que chega a 15 milhões de graus. É daí que as estrelas tiram o seu brilho. O mais próximo que o ser humano já chegou de produzir energia parecida foi com a detonação de uma arma de destruição em massa. Uma bomba de hidrogênio. A arma mais letal que existe. Até hoje, a bomba H, como também é chamada, só foi usada em testes. As bombas atônicas que os americanos jogaram nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, por mais destruidoras que fossem, não se comparavam em força às bombas de hidrogênio. Pois é essa a gigantesca fonte de energia de estrelas como o Sol. O que é isso?